Oi pessoal, estamos aqui de volta com o Zumbiei de 3 Dando continuidade às nossas campanhas aqui, né? O vídeo anterior foi a missão 52, agora a 53, né? Missão 53, última posição Este é o único lugar onde os zumbis podem entrar na nossa base Fica alerta, estaremos bem ali, objetivo, defender-se Vamos equipar alguém aqui, né? Pra ajudar Vamos ver o que tem aqui Não, vamos para o Nick Fury Vamos ver o que tem aqui Toma, malditos Vamos ver o que tem aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. Vambora, né? Antes que eles roubam lá, os ladrãozinhos. O que adiantou dar essas relétricas? Não adiantou nada. Ó, cumpri um objetivo aqui. Recebi 12 mil. Tô cheio da grana. Bom pessoal, terminei aqui a missão. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like pra ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não é inscrito ainda, se inscreve. Se já é inscrito, continua seguindo o canal que sempre vão surgir vídeos novos desse jogo e de muitos outros pra vocês curtirem. E também pode marcar o sininho aí pra vocês receberem as notificações dos vídeos que eu postar. Até mais pessoal. Tchau.